Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós iremos iniciar oficialmente a série do MyCafé. Então, eu continuei jogando MyCafé todo esse tempo, desde o primeiro vídeo de MyCafé, que no caso foi o único até agora. E como vocês podem ver, eu tô quase chegando no nível 10. Todas as histórias até aqui já se encerraram e no 10 vem cliente novo, né? Então eu pensei, não tem melhor hora pra iniciar isso. E também no 10 eu vou ganhar recompensas em diamantes no Covid. Óbvio que isso não é uma coisa que é rápida. Então eu vou aqui subir para o nível 10, será que com isso já sobe? Puts, não, vamos ter que fazer alguma coisa aqui. Eu aqui, eu literalmente não tenho mais nada pra fazer, ó. Tudo já se encerrou. Esse é meu café agora, ele tá todo bagunçado, porque vocês sabem como eu não gosto de reformar as coisas, né? Então ele tá todo zoadinho desse jeito, eu adorei essa parede, eu comprei, tô com bastante dinheiro até. Gente, eu ia fazer um negócio pra vocês escolherem, mas eu acabei tendo que escolher. Eu escolhi o estilo chinês para o meu café, que é esse estilo desse treco aqui. Falando nisso, acho que eu vou comprar umas coisas aqui pra ganhar uns XP. Deixa eu receber meus prêmios aqui, né? Obrigada. Tô dentro de um clube agora, que não faz o menor sentido da minha vida. Eu não entendi ainda esse torneio. Você tem que fazer 6 tarefas, mas você só tem sábado e domingo pra fazer. Eu não entendi direito, se alguém souber me explicar, me explica. Agora eu subi de nível, tive que ficar comprando coisas aqui pra ganhar XP. Eu, iludida, achei que faltava pouca coisa, mas tudo bem. Ok, e putz, cliquei na tela. Enfim, desbloqueamos um cliente novo, agora a gente fica aqui esperando ele chegar. Ah, ele tá vindo, ele é um carteiro? Ok, ok, tudo bom. Vitrine de cheesecakes de luxo. Vou comprar. Sempre compro essas coisas, eu vim aqui na moezinha e vendo pra ela. Você parece muito satisfeita, Margaret. Existe algo que eu posso lhe felicitar? Tô pralda, ok? Ela falou que ia parar de comer cupcake, mas ela vai pedir um cupcake de chocolate. Não tava fora da dieta dela. Tá, gente, eu não sou idiota, eu sei fazer um cupcake de... Ih, não sei não. Cupcake de chocolate. Tem que pôr chantilly? Não. Gelo? Não. Leite. Dois chocolates. Ué, por que eu não sei fazer isso? Tem alguma coisa que tá faltando? Equipamento. Ai, eu tenho que comprar um chocolate quente e um treco de raspa de chocolate. E o que eu fiz, acabei de gastar um monte de dinheiro. Enfim, não tenho dinheiro pra comprar as raspas de chocolate, mas é a vida, né? Vamos perguntar aqui quem esse cara é o Kevin. Bom dia. Olá, como se chama? Sou carteira local. E só acabou? É só isso? Só tenho carteira local? Gosto da Elsa, acho ela legal, apesar de um pouco triste. Então, gente, vamos parar aqui no negócio. Eu tô estudando na faculdade jogos de texto. E aqui tem uma coisa que eu não entendo direito desse jogo, que é o seguinte. Eu sempre achei que eu fosse a Anne. Na verdade, não sempre achei, mas eu achei que eu fazia mais ou menos o papel da Anne. Só que no final, agora eu tô percebendo que eu sou uma terceira pessoa no jogo que tá fora e eu não existo e eu não tenho habilidades, eu não sou nada, mas eu fico atendendo as pessoas. Então, do nada, ela começa a conversar comigo e quem conversa com os clientes sou eu, não é a Anne. E daí, isso me deixou um pouquinho confusa ao redor desse jogo, mas eu tenho que entender que eu sou uma terceira pessoa que não tem meu boneco no jogo. Eu não existo dentro do jogo, mas eu existo aqui fora. Enfim, vamos lá falar sobre a Elsa. Não tenho que falar com a Elsa porque ela tá desanimada. Ela é uma professora e ela é casada por 15 anos e não tem filho. Ok, basicamente eu falei com a Elsa e ela não tá nem aí pra mim. Ela simplesmente ignorou tudo que eu falei. Ok. Você parece um pouco tenso, Kevin. Pô, mas eu nem conheço o cara, como é que eu tô falando um negócio desse pra ele? Eu trabalho, tenho coisa que eu posso fazer. Lâmpada de lara verde para o... Lava... Lara verde. De lava... Lava verde para o café. E custa R$1.500. Ok, obrigada por pedir uma coisa, né, que eu posso comprar, Kevin. Você é ótimo, já gostei de você. Tó, o que você achou? Bora lá então. Gente, o negocinho, meu café é muito pequeno e é muito difícil de expandir, é muito caro. E ele expande, é uma palhaçadez, mas ele expande tipo um tiquinho, um quadrado para o lado, um quadrado para cima. E eu fico clicando nas coisas assim, ó. Eu fico clicando nas coisas o tempo todo e isso me irrita. Uma coisa que eu acho um pouco assim, estranha, é que quando ele chega um cliente novo, eu, a terceira pessoa não é, a Ana Barista, no caso, né, tô um pouco confusa ainda. Eu interrogo a cidade inteira, todo mundo que vem no meu café, para saber quem que é esse tal de pessoa nova, no caso, esse tal de Kevin. Perguntei para o policial, perguntei para o celular quem, tipo, gente, por que eu ia ficar perguntando quem que é essa pessoa para os outros, sabe, sei lá, tudo bem. Mas eu não deveria estar fofocando, agora eu tenho que fazer o que mesmo aqui? Caputino gelado que, ai, tem que comprar, nossa. Isso que eu não gosto muito, sim, chega um momento do jogo que você não tem nada para fazer, que nem ali, eu não tinha nada para fazer até subir de nível. Beleza, subi de nível, agora eu tenho que ter dinheiro para poder comprar os equipamentos, para poder entregar os equipamentos para as pessoas, não, os equipamentos não. Para poder entregar os pedidos das pessoas que requerem a coisa daquele equipamento. Agora eu tô nessa fase de novo desse jogo, que eu preciso ganhar dinheiro. Esse jogo é um ciclo assim, ó, perfeito. Você resolve as histórias dos personagens, e para resolver a história dos personagens, você precisa de um certo produto. Para você conseguir esse produto, você tem que usar um equipamento. Para você conseguir esse equipamento, você tem que subir de nível. Para você subir de nível, você tem que atender os clientes e as histórias deles. Mas aqui ainda faltou, assim, para comprar esse equipamento que eu preciso, dinheiro e subir de nível. E para eu conseguir dinheiro e subir de nível, eu preciso atender os clientes, e saber as histórias deles, e conseguir as coisas que eles querem. Mas para isso, vocês entenderam que coisa louca que é isso, o planejamento do jogo? Esse aqui, assim, ó, perfeito. Você consegue ver todo o planejamento dele, que tá faltando algumas opções aí no meio, né? Algo, por exemplo, quando eu percebi que eu só ia conseguir fazer alguma coisa legal no jogo, de história, ou de outras especiarias, ou de outros pedidos, eu teria que subir de nível. Eu realmente fiquei num beco sem saída. Eu ou gastei, gastava, como eu fiz, para subir de nível, ou ficava jogando, entregando pedido com especiaria para sempre. Até porque, assim, eu tô com pouca especiaria aqui. Enfim, vamos voltar aqui para o jogo, vamos ver o que mais a gente pode fazer. Eu pretendo não deixar os vídeos de My Café muito longos, então eles vão ter na margem de 5 a 8 minutos, para ficar uma coisa rápida de vocês assistirem. Se vocês quiserem mais longos, vocês têm que me contar, gente, porque eu sempre prezo por fazer um vídeo mais curto. O máximo que eu fiz foi, acho que 14, 15 minutos. Então, assim, se vocês querem vídeos mais longos, me fala, mas eu acho que tá ótimo assim. Enfim, vamos lá, vamos... Ó, gente, cliquei no caputino aqui, nem queria. Vamos clicar aqui nas coisas, tem um 3 pontinhos. Olha só, posso pedir receitas para ele? Não quero. Eu sei que precisa adicionar raspa de chocolate, eu sei, tá? Raspa de chocolate, ó. Eu cliquei sem querer, cliquei sem querer, ok, vamos lá. Enfim, eu tô presa aqui nessa roda de novo. Não tem mais o que eu fazer nesse momento, preciso de fato concluir as receitinhas. Mas... Então, eu vou concluir essas receitinhas, eu vou continuar o jogo. E daqui um tempo, que eu não sei quando, sai o terceiro episódio dessa série. Me dêem dicas, gente, me falem se vocês querem que eu mude de decoração, se vocês querem que eu mude de estilo, falem pra mim. Me dêem dicas, por favor, porque... Vocês viram, eu descobri o ciclo, mas será que tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Às vezes aparece um evento, outro, uns jogos, assim, mas eles todos ficam por muito pouco tempo. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever, dá uma olhada nos meus outros vídeos do canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho